Lá vai, Fortaleza Nova, que eu fiz e entreguei pra São João. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu fiz e entreguei pra São João. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra São João. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Lá vai, Fortaleza Nova, que eu voltei pra avaliar Disciplina a dor da ilha, é a renda que vai passar. Que limpa o ar, Não, Amei, não me perdi a gente, Não me perdi a gente, E deixe o peito da terra, Não me perdi a gente, Amei, não me perdi a senha, Não me perdi a gente, Por serem, não me perdi, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL